Olha aí galera, tu vira a escada, começando a pescaria de hoje, eu, o Rodrigo, o Brunão que tá aqui ó, e é isso aí, vamos lá ver como é que vai sair o dia de hoje, vamos pra cima, vai ferro, aí meu brother, faz teu nome. É doido, o Rodrigo falou ainda, é, pescaria de madeira, deixa com o pai, olha aí, o bicho é bruto, vem pelo fundo, vai pular em nóis aqui o bicho, cabeando esse velho, mostra a cara filho, Olha o jalzinho, tem que pegar o pulsar, olha aí que bruto, bebeu a água. Vai pegar? Vai, acelera. Aê! Tá maluco, ninguém, ó, se vira aqui agora. Tá embarcado, garotinho. Obrigado. Olha aí galera, primeiro peixe do dia, nosso amigo Rodrigo já pegou esse jalzinho aí, bruto, já dá pra começar aí a brincadeira, né? Primeiro começou um bom dia. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Boa altura do ele. Boa vida. Boa vida. Boa de bola, parabéns meu brother, é isso aí. E é isso aí. Olha aí galera, tu vira escada, né Bruno? Tu vira escada, dá hora de pesca. Vamos lá, é isso aí, é a que pega. Maravilha. Boa. Soltou? Soltou? Soltou não, deve estar vindo. Soltou? Soltou não, deve estar vindo. Soltou. Aí, ó. Eita, ó, soltou aí onde tá. Soltou. Aí, dá uma cutucadinha que ele solta. Soltou. Olha aí o caparari. Traz aqui pelo lado, pela lama, Bruno. Aqui, ó. Olha aí galera, o caparari chegando. Moda da casa, né Bruno? Esse aqui vai a moda da casa. Olha a tovirinha como vem. Coisa linda. Olha aí galera. Esse aqui, pra quem conhece os peixes da nossa região, né? É o caparari. Um dos peixes mais bonitos que tem na nossa fauna. Parecido com o cachara, né? Exatamente. Só que muda aqui algumas características na cabeça, as listas, a boca. Ele fica grandão, né? Fica grandão. Esse fica grandão. E olha aí o anzolzinho. Bem no queixinho dele. Tá solto. Aí galera, fazer a soltura do capararizinho. Isso aí, meu brother. Vamos lá, baby. Baby, baby. Isso aí. E aí. Vem cá, cara. Não gancho não Gancho Será? Mas eu acho que eu vou querer Deixa esse peixe aí Dá uma chamada boa Se ele vier Tá bom, tá bom, coração tá bom Opa, olha aí galera Do almoço Um espetinho de coração Enquanto o bruto vem, né Isso aí Saúde Não vi não o cara dele Eu tô junto de ar Olha Uma moda da casa Ele trouxe o mato todo Segurar ele aqui Olha como é que ele machucou Esse aqui ele já tava machucado Foi atacado por algum bicho Olha Olha aí galera Já devolviu esse junto de a onça Tá meio machucado Mas tá se recuperando Parou Bruno? Olha É uma cobra Caramba Olha aí o que que veio Acredito Rapaz Vamos chegar mais perto Ela se enrolou ali Levanta Levanta Olha cara Ela fisgou Na boca Na boca Rapaz Rapaz Fiz a questão Vez que eu te pergunto Eu não sei te dizer Qual é essa qualidade Dessa cobra Não Vamos lá agora Acertou Deixa eu quebrar essa linha aqui Pera aí Olha aí que nós vamos se soltar Pelo que a gente acha É um filhote de sucuri A gente não tem bem certeza Mas parece ser um filhote de sucuri Pega com alicate Pega com alicate Aí perto da boca Aí É da sua Pega com alicate Grava aí Bruno Tira uma cobra Tá gravando Pega mais na ponta Do alicate Aí Aí conhece Aí se sabe de cobra Solta ela aqui Pra gente ver Azul 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 Opa Gagane Rapaz Eu cheguei Olha Tem a cara dele Quebrou a linha Puta merda Não piraram o cu Eu vi a cara dele Nossa Putz Mais ali Aí Jogadinha curta Opa Chegou o cachara Vem cá seu cachara A moda da casa E tá E tá embarcado Opa Tão chegando Tinha calma aí Olha aí galera O anzol Bem no cantinho No queixinho E tá aí o cachara Lindo 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 cachara Saudável Olha os bigodão dele aí Vamos já tirar uma foto E soltar Olha aí pessoal Vamos fazer a soltura Desse cachara Que entrou agora Na pescaria Já na parte da tarde Cachara bonito Saudável Tem muito pra crescer O fogo dele Vamos ver a escada Olha aí galera Tão virando a escada Tão virando a escada Vem cá cara Que a galera de casa Quer te ver Vamos entrar A moda da casa Tá embarcado Opa Olha aí galera Tem que ter muito cuidado Turma Com esses esporão dele Que isso dói demais E olha aí ó O anzolzinho Onde entrou No queixinho No lugar certo Lembrando que esse aqui É o super catfit 8 Não é isso Bruno E olha aí o bichinho Lindo 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 Vamos já tirar uma foto Com ele Mais um cacharinha É um bebezão aí Que entrou É um peixe muito bom De briga Esportiva E é mais uma soltura Que vamos fazer E deixar ele ficar monstro Boa Olha quem veio É na manha Meu brother Que é Um bebezinho Me alcança o passaguai Rodrigo Por favor Uau Coisa linda Aqui eu tenho Eu tenho o que ele precisa Aqui agora Preparado pra ele Vamos lá Carabéns Show de bola Tá embarcado Agora vamos soltar ele Com todo cuidado Né galera Tirar esse anzol Pra devolver ele Pra casa Olha aí turma Entrou esse pirarucu baby Nosso parceiro Bruno pegou E ele tava me falando Que é o primeiro pirarucu Da vida Né Bruno Primeiro pirarucu Então esse É olha aí Então esse pequenininho aqui Tem um gostinho especial É o primeiro de muitos Parabéns aí Vou mostrar pra vocês Só um detalhe galera Olha O colorido desse peixe Turma Olha que peixe lindo Que animal Incrível Isso aí meu parceiro Vamos devolver ele Vai com Deus garoto Olha Olha aí galera Isso aqui é uma branquinha Pulou dentro do barco E foi um sinal Pra gente usar ela de isca Né Vamos fazer isso agora Olha aí galera Aquela branquinha Que pulou dentro do barco Virou uma isca Isso aí Vai ficar aqui Quem sabe Opa Aqui tá querendo Opa Vem cá garoto Nossa Brabinho hein Um gelzinho baby Muito valente Vem cá Moda da casa Chega aí garotinho Calma Vou já te soltar Só deixar isso aqui No jeito Olha aí galera Soltou Olha aí galera O gelzinho baby Isso aqui fica monstro Vamos soltar ele Opa Rapaz Rapaz Sei não Se vai sair Viu Tá aqui ainda Vamos dar uma rézinha ali No barco Bruno Segura aí pra mim Aí Pode ir Regolhando Opa Tá embarcado Meu parceiro Toca aí Valeu Segura Segura Olha aí Turma Como que aquela isquinha Valeu Vem cá Cacharinha Veio naquela isquinha Que pulou dentro do barco Bruno Caiu Veio premiada Olha aí O anzolzinho Super catfish Sempre aí Mostrando Eficiência Na pescaria Aqui na Amazônia E é um dublezinho Tirar a foto E soltar Essa galera Olha aí galera É com essa soltura aí Dupla Com esse dublezinho De Cachara E Jauzinho Baby Que nós vamos encerrando aí A pescaria de hoje Depois aí De muito tempo Sem pescar Vocês que acompanham O canal Estavam aí sentindo Falta da gente Da nossa pescaria A gente estava sempre Recebendo aí Os amigos Conversando com a gente Pelo Instagram Pelo WhatsApp Sempre aí comentando Que estava com saudade E aí está aí Mais uma pescaria Bem sucedida Pescaria de hoje Que o meu parceiro Bruno Lá da Norte Pesca O Rodrigão Que está aí Filmando a gente E foi aí Mais um dia aí Divertido aí No Rio Madeira Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Obrigado por esperar a gente Por estar acompanhando a gente Aí nas pescarias E até a próxima Brigadão Vamos lá Soltar esses Esse dublezão aí Bora Vamos lá Uhul Vai embora Turma É isso aí galera Valeu Bruno Valeu